salve rapaziada beleza mano rapaziada estamos aqui na praia do periquiaçu hoje eu tô meio corrido tá ligado tô de trampa então eu esqueci minha prancha mas vou passar no ricardinho que é um grande shaper aqui de ubatuba estamos chegando já logo ali na esquina parça e vou pedir uma prancha emprestado mano eu vi que ele tem uma prancha irada ali vou pegar ali eu fazia vala aqui no pereca mesmo pra não ficar sem conteúdo aí no canal leque vamos acompanhar até o final aí que vai começar o vlog pesado agora eu aguento o livro aí e aí antes de mais nada família já segue o bravo aí ó rd glass número dele ele conserta prancha vende prancha faz prancha faz prancha tirada provavelmente a prancha que a gente vai surfar é a prancha dele o ricardinho é a prancha da marca dele o que vai do lugar sejam bem-vindos a rd glass por favor não tá me mexendo as prancha tá ligado hein galera ó meu mano brau aí moço tamo junto e aí irmão beleza aqui são as filhas dele bom lá dá um bom態 para o tipo do pecado lá da graça e aí tá ligado e aí ricardinho que é meu baile e aí nós mas pode experimentar prancha lá demorou Tá ligado tá ligado aqui ó ó fechou a É nóis, é nóis irmão, tamo junto hein, tchau, é nóis, valeu Apolo, tchau, por favor irmão, fazia a bala ali, é nóis, essa aqui é a oficina dele rapaziada, tem prancha semi nova, tem mano, várias fitas véi, vou pegar a pranchinha aqui Ricardinha é gente boa, ó, aqui que fica o esconderijo, olha essa prancha rapaziada, essa aqui é uma prancha de epóxi É uma 5'4, mano, irada véi, você vai emprestar pra nós, ó a rabetinha, essa rabetinha aqui é aquela famosa wing swallow, que é uma rabetinha de peixe, tá ligado, duas canaletas aqui assim, pai e pum, quadriquilha, shaper ricardinho beira mar 5'4, pega a medida aí, minha medida viado, meu peso, ricardinho é magrinho igual eu, mano, vai voar aqui, ó, ó que bom, ó louco, ó, o ricardinho que faz aí cara, ricardinho anda bem na frente, é nóis pro outro, tamo junto, é nóis pro outro, é nóis pro outro, é nóis pro outro, ó, aí, tamo junto, ó Mano, pelo que eu tô vendo aqui tem uma vala ali, maré tá enchendo, viado, não vai quebrar, tio Ah, moleque, e aí, mano, da hora, tranquilo, essa é a hora, ih, bom surfinho lá, moleque, ih, nóis E aí, mano, da hora, tranquilo, essa é a hora, ih, bom surfinho lá, moleque, ih, nóis Caramba, esse short tá caindo, mané Uuuu Boa É, rapaziada, as ondas hoje estão bem pequenas aqui no Periquiassu Mas, pô, veio uma vala aí, vamos esperar, véi, pra ver qual que é a fita, né, cara Vamos voar Oi Ah Uuuu Uuuu Mal Qual foi? Vamos, vamos Vamos Oh, vai ver que a área é soltinha, cara Bem soltinha, rapaziada Tô curtindo Vai ter que pegar um maisinho bom Mais cavado, tá ligado? Mais de tubo, só queria funcionar Na varinha de olé Mais... Ai... Você tem que pegar? Você tem que pegar? Você tem que pegar? Eu sei, é... Eu sei, é... Eu sei, é... Eu sei, é... Caraca, aqui o Batuba é um bagulho meio que doido, tá ligado? Legal Do nada tá solzão Aí daqui a pouco vira, dá uma tempestade Aí depois sai sol, olha Sol Uma doideira Ontem foi assim, velho Solzão, tempestade e sol no final de tarde Sempre Dífico do verão Já não, caralho? Tá ligado Bora, bora Bora, bora Não vai não Bora, pô Professora, professora Ela me deu aula Ui, minha professora me rabiando Vai, pô Vou dar uma batida Tão Tem que pegar? Quante Tudo mais Tem no toque Tem no toque Não Secai Cruz Fave Seu volto, hein? Marque de ontário Rapaziada, o marque tá estragadinho, mano Acho que eu vou voltar mais tarde Mas, pô, tô pensando em mostrar um restaurante legal Pra vocês almoçarem aqui no Periqui Vou levar vocês ali Bem aqui na beira do mar Vamos lá Cuidado, hein? Tantamos, vamos ver o que vai dar É, rapaziada, vamos lá Vamos almoçar Mostrar um pouquinho da minha cidade aí pra vocês Oi, e aí, monstrão Só do trampo aí, moleque Que da hora, tranquilo Ei, só nas vendas? Estralando, Cadê? Graças a Deus, mano Amém, mané Vai falar mais ainda Irado, Marques Caralho Aí, rapaziada O Marques, ele estudou comigo Mas você lembra, viado? Tô gravando, tio Tá ligado Hein, Cadê? Você lembra da época de escola? Lembro, pô Você é louco Faz tempo, né, velho Mó cota, mano Anos e anos já Anos e anos Aí, rapaziada Espetinho Fiquei com lá em Ubatuba Qualquer dia, ó Periqui azul, tá ligado Periqui azul, tá ligado? Periqui azul, tá direto aí, Cadê? Mano, tota, é isso mesmo É nóis, Marques Vai com Deus aí Bom te ver, viu? Valeu, valeu Vai com Deus, irmão Caraca, rapaziada Da hora, mano Mano, aqui em Ubatuba Eu conheço a maioria, família Mó rapaziada Tá ligado? Vou ver se o áudio tá bom Será que o áudio tá bom? É que hoje tá vibe total Aqui, viado Ó, rapaziada Aí Ô, e aí, men Beleza, tudo bem? E você? Uh, tranquilo Caralho, aqui é vibe, mano Ei, porra, deu pra pegar as boas lá, né Porra, foi legal Ih, depois te monta suas ondas lá É? Depois te monta suas ondas lá, pro Tá bom É nóis Tinha a nave aqui Pranchinha funciona Hein? Pranchinha do Icardinho funciona Olha a equilinha dele Tá ligada a câmera Tá ligada Tá pegando Tá aqui, ó Só flamendo Tô aqui só pegando os frames só, pai Tá ligado Mas não dorme na curva Ah, bizarro Irado esse concurso É aquela wing suala, né Ó, tem sorveteria também Tem um bagulho ali Tipo de parque Sei lá o que que é pra, hein, pai Mas sorveteria Restaurante Tem pioste Tem carrinho de lanche também Mó dúvida do que que eu como, hein Acho que eu vou almoçar mesmo Tézinha Tauzão tá 80 mil graus 80 mil graus E aí, tudo bom? Beleza? E aí, peixe Oi, e aí, beleza? Vê uma mini pra mim, pai? É... Carne cozida com batata Fechou? Mano, vamos sentar aqui, tio Ó Oi Ah, moleque Acabou de chegar, família Servido aí? Saladinha Os caras mandam a denha aqui, moleque Se liga, pai Tá louco Vou arrebentar, moleque Nossa, obrigado, meu Deus Sempre agradecer, né, rapaziada Tá ligado Três semanas depois Vou soltar uma pipa, mano Vou colar com os moleque ali Vamos levar uma prancha ali Comigo ali no Ricardinho ali Bora? Bora Deixar a prancha ali Daí nós vai lá soltar uma pipa lá Moleque louco Pô, mano Deu pra prancha boa, cara Peguei umas de beck lá Tava bem valinha, tá ligado? Tem que pegar o marzinho Maiorzinho com ela, velho Ah, tá pequenininho, né, mano Pô, tá pequenininho Fechou? Vou dar um pulo lá depois lá Porra, adorei a prancha, mano Adorei, de verdade, meu Prancha Ela Precisa nem fazer força, cara Precisa só o time, mano Porra É, peraí que a sua é lindo, né, mano É não? Ai, caralho Imagina que ela é aí embaixo, viado Caralho, viado Rapaziada, a gente vai colar ali no Taquarau É um bairro onde rola várias pipas Rapaziada, aqui no Taquarau Não tá muito legal, não, hein, mano Olha lá pra você Nada de pipa no céu Nenhuma Olha o cara tomando banho de lama ali, família Você é foda, hein, cachorro Brau Tem umas pipa aí? Tem umas pipa? Ó, hoje nós tá fotógrafo Tem umas de um real aí, ô, Sérgio? Ela vem na de um real, moleque doido Tem que levar de seis reais, olha Aí, rapaziada Não é, que doido Aí, com a delas pipinha do Sérgio é boa, né Aqui, ó, de um real Isso aí é mesmo que o Marquinho em vez É mesmo que o Marquinho, né? Tá, é mesmo que o Marquinho em vez Não, mas já, e agora? Dá a mesma, tá, eu acho Já tem uma aqui, vamos comprar aqui, né, ô, cachorro É Pegar dez essa aqui, ô, Sérgio Vamos soltar o óleo Ah, lá na quebrada, ó Coloca Aqui Vai ter aqui, será? Vai Você acha mesmo? Hoje tem Hoje tem Daqui a pouquinho o Thiago tá por aí Tá vendo, né, Alcadelo? Tá vendo O Sérgio falou, o bagulho tá falado Ele mora aqui Ó, três Quatro Cinco Seis Sete Sérgio também era umas quatro horas, né Ah, vai levar umas oito, mano Oito tá bom Vai ser o tempo da tempestade Se o Thiago chegasse, você vai ficar sem nada Puto, o Thiago é foda Nem fala, vou perder antes dele Eu comprei várias pipinhas de um real, mano Aí, tem mais cinco aí, né Só vai faltar a radeola, você fez a radeola Ah, tem duas aqui Pode crer, cachorrão Mano, por enquanto não tem nada aqui, rapaziada Nada, não tem nenhuma no céu Mas o Sérgio, ele falou que Pô, a gente subindo, os caras sobem É, então O que você acha? Cadê o Silvagem? Cadê o Silvagem? Cadê o Silvagem? Você borreia Sei lá Bora, cadê? Bora viver, rapaziada Mas não sabe o dia de amanhã, moleque Bora fazer o bem Tá ligado? Bora viver Bora ser criança Tá ligado É Vem pra cá, vem pra cá Estamos chegando Cadê elas? Logo ali na frente Ali é o festival de pipa Ó o bravo, ó o bravo Deu, mano Bora, bora, bora Faziada, chegamos aqui no bairro da Silope Onde rola as pipa Mas, porra, pelo menos que eu tô vendo aqui não tem nada ainda, hein, mano A cadela dele Caralho, hein, cadela Vem cadela, bandida Nenhuma no céu ainda, viado O que será que tá acontecendo com essa molecada? Free Fire, mano Free Fire? Jogando de tanque Será que vai subir e sobe alguma? Ah, viado, vamos virar aqui pra ver, ó Vamos subir primeiro A venta pra onde? Porra Não tem nenhuma penada Tá pra lá Vamos subir a pipa aqui, tio Pra ver qual que é a cena Vou botar pro tacuarote Lá, lá, o bagulho tá melhor Caraca, cadê ela? Ô, vento Olha a pipa ali, ó Hã? Oi? Lá tem as pipa? Pode crer Mulher ali falando Ah, vamos ver o que vai dar aí Daqui a pouco o pessoal começa a subir aqui É, vamos lá É, agora Aí, rapaziada Por enquanto que tá só eu e o cadelo Eu vou cair nele É, o que vai ser isso? Vamos tirar uma caçadinha aqui Vamos ver se vai filmar Tem um vento, ó O vento tá aqui, ó Caralho, vento louco Tô achando que vai vir uma tempestade, hein Que porra Olha o que foi Vou cair no cadelo Olha aí Pelo menos o vento tem, cadelo O vento tá aqui, mano Tá da hora Tá mesmo, tá um ventão Olha aí Não sei se da câmera vai pegar lá em cima Acho que eu vou dar um zoom aqui Cadelo ali, ó Aqui Será que tá pegando mais, ó A pipa tá aqui pra esquerda, ó Aquela ali, ó Não, essa aqui, ó Dá pra ver, rapaziada Vou cair aqui Vou cair no cadelo ali Vamos ver Dá pra ver, rapaziada Pera aí, cadelo A pipa do cadelo aqui é o arroz Vai, pode ir Filha do arroz, o menino é bom, rapaziada Ai, ai, o poxa tá travando Cadelo é pilanta Ó, eu sou o ar de cima, rapaziada Vou cair no negócio Hã? Ai, ai, o que sabe que eu vou cortar? Será que eu vou cortar? Ai, ele fugiu Fugiu, né, da hora Grano Ih, ó lá, só foi, rapaziada Dá pra ver, nem dá, tio Caralho Cê é louco Só relo, mano Cortei Como é que foi o primeiro relo aí? Ó, bravo, ó, bravo Ai Viado, cadê minha pipa, viado? Caraca, ela tá ali E aí Como é que você se sente aí Após o primeiro relo? Revanche? Mais inspirado Aí, rapaziada Aí, ele, filha da mãe Pegou um pouquinho de linha De chilena minha ali Não tem ainda, não Não? Pode pegar lá Pode pegar lá E falou que vai me cortar, família Será que ele vai conseguir? Pouco louco, né Essa porra é doida Põe pequena aí, cachorro, Maga Aqui não Vê no bolso grande Rapaziada Passou uma molecada aqui agora Falando que ia subir ali, mano Caraca, o bagulho vai vir sinistro E hoje, hein Olha lá, família Marvada Ele é laranjinha aqui, ó A minha tá ali em cima, ó Dando retom, ó Uh, dá pra ver aí Agora eu vou levar Ah, você me cortou na mão, velho Filha da mãe Rumbado, cara Foi na lata, hein, cadê, ó Tá na maldade, hein Porra Bom, tá uma honra Bom, tá uma honra Vai, vai, não me cortou na mão, tio Aí só deixou um pouquinho de inestilina pra mim Olha aqui Filha da mãe, tô ferrado Vamos arrumar isso aqui rapidinho e vamos soltar Aí já tá pronto, bora Vai vente, caralho É aqui embaixo tá outro, né Soltadinho e já amarrar aqui, ó Que vai dar trabalho Cadê o que eu tô na lata, né, rapaziada Porra, cadê o que eu tô na lata, né, rapaziada? Só os aviões passando, hein Ai, ai Meu sonho Que é uma motocona Ih, um dia não vai ter, hein, rapaziada Olha, vai Boa, pimpá Agora, ó É, tio, vambora Que ótimo réu aí, rapaziada Amanhã vai ter mais, hein Será que amanhã eu gravo? Ô, demorou O que vocês acham, rapaziada? Colocar uns conteúdos diferentes aí no canal Que pegacha de pipa É da hora também, né Calma aí, cadê o caralho Tá na plantagem, hein, mano Ó, cadê, não deixa nem ver, rapaziada Criante, tio Olha ele, ó Olha lá, a minha é a de baixo, roxinha A minha roxinha dele A minha roxinha dele Oi Aonde? Ó, mano, varguer Chegou o moleque ali, rapaziada Dá pra ver aí, o menor ali, ó Aí, cola pra cá agora Vamos tirar uma caçadinha contra nós, não Vamos tirar o homem aí Demorou? Vou cair Olha, rapaziada, a pipa dele aqui do lado, ó A minha tá lá atrás, ó Calma, moleque, será que eu vou cortar aqui? Vamos lá Rapaziada, esse vai ser o último réu, ó Porque eu tenho que voltar com o meu tempo, ó Legal? Ah, solta forte Fica aqui na fora Caralho, quase Olha o cadê ela aqui Cedo Olha lá, família Eu só passei, velho Você viu, você viu, cadê ela? Já vi, galera Já era, acabou Vou tirar uma nós dois aí pra vazar Vamos Acabou Vou tirar uma aí pra nós aí, bora Manda a bola Cadê você? Agora é ele, cadê, ó A do cadê ela tá lá atrás E a mulher tá aqui Nossa, ele cortou, filho da mãe, cara Ai, ai Vambora, tio E é isso, rapaziada Esse foi surfezinho Olha, ia falar surfezinho Olha lá, mas vai ter mais uma Vou botar mais uma, hein Menor tá subindo outra ali, família Mas sei lá, eu acho que eu tenho que vazar, né Tá vindo uma tempestade forte aí Né